E aí galerinha, Gustavo Lima dá o que falar ao fazer uma brincadeira com o músico, dizendo que tem lugar que o homem pode ter de 4 a 5 mulheres, mas tem um detalhe, viu? E chamou bastante a atenção. Vejam agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Eu já tava sabendo falar algumas palavras em português. Falar me, me, em, em, cima, 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 de si, de si, sem dó. Estou. Me, em, 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 cima, de si, sem dó. Estou. 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 Eu não... Quatro? É verdade. Você sabia que lá pode ter 4 mulheres? 5, 10 mulheres? Desde que você banque todas Desde que você banque todas Financeiramente, psicologicamente Se você fizer amor com você Tem que fazer com as 10 da mesma noite Nós aqui no Brasil que já triou já passa apertado Imagina Sim, sim Tá bom, chega Abraço caloroso pra galera da Bahia Bahia Just Dance Bahia Abraço Bahia 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 Bahia